Olha, eu estou agora na época a dormir. Junto ao arco do Bandeira Há uma loja atentinha A esperas quebrar Na história da Bandeira De aquela casa velhinha É um padrão imortal. Ai, velha taberna Desta Lisboa moderna Dessa taxa militerna Que não aceita a tradição Velha tendinha É o tempo da pinguinha Dos dois prancos da gindinha Da moém e do chão. Noutros tempos Os artistas Vinha os chagrossos das hordas Com o seu balcão capurrais Os fidelos e os fadistas Eu, para ali, horas mortas Ouvir o faro e cantar Ai, velha taberna Desta Lisboa moderna Essa taxa militerna Que não aceita a tradição De velha tendinha É o tempo da pinguinha Obrigada 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 Obrigada